A seleção brasileira treinou nesta sexta-feira na Granja Comaria em Teresópolis pela última vez antes do confronto contra a Argentina no sábado. A partida vai definir o campeão da Copa América 2021. Em campo, os comandados por Tite fizeram treinos recreativos em um clima descontraído antes do jogo decisivo. No Rio de Janeiro, o anúncio de que a final da competição vai contar com o público no estádio fez com que diversos argentinos procurassem o consulado do país na cidade. O objetivo era conseguir um dos 2.200 ingressos disponibilizados pela Comembol para cada confederação. O sentimento é inexplicável, porque até algumas horas atrás não havia ingressos. Fui avisado da Argentina que havia a possibilidade de ter, então vim aqui. Eu não moro no Rio de Janeiro, moro em uma cidade que fica perto, a uns 60 quilômetros de distância. Coloquei tudo em uma mochila e vim. É algo inacreditável. Uma final de Copa América, ainda mais contra o Brasil, é algo... Um sonho, nada mais pode acontecer. Estou muito grato por estar aqui. Feliz. Os brasileiros lutam pelo décimo título da Copa América. Já os argentinos querem quebrar o incômodo jejum de 28 anos sem conquistas em uma das últimas oportunidades de Lionel Messi levantar um troféu com a camisa Albre Celeste. Obrigado. 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 Obrigado.